Olá meus amigos, aqui é Dilson no canal Investimentos Digitais, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo Primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante Ó, estou com uma camisetinha Eu sou Satoshi Nakamoto Na verdade, todo mundo é Satoshi, isso que é bom Cara, vim dar um alerta aqui, rapidão esse vídeo agora à noite Cuidado, o jogo CryptoMines derrete 99,5% Eternal deve ir a zero Exit Scan Cara, cuidado com os jogos em NFT Eu já avisei aqui, vamos falar dessa reportagem que é do CoinTimes Roda a vinheta Então Desculpa Cara, eu já falei minha opinião sobre NFT Eu acho muito legal quando você faz, vamos supor, uma pintura Beleza O cara te envia a pintura E você tem a propriedade através da blockchain Aí eu acho legal Agora, só o hash Que isso que é Um NFT, um hash numa blockchain Só isso E os jogos, beleza São jogos NFT São jogos NFT Que são hashes Aqui do lado Vamos ver se vai aparecer o texto, né? A CoinTimes, ele... Nossa, ia ficar bem pequenininho Deixa eu ver como que eu faço aqui Peraí Não tem jeito Se eu colocar aqui em cima vai ficar pequeno mesmo Bom Condenar a equipe Mas explicar o ocorrido e usar o caso Para ilustrar indícios de padrões conhecidos para golpes Ajudando os investidores Ajudando os investidores a protegerem melhor No futuro O que que é um Exit Scan? Exit Scan, né? Já aconteceu em corretoras Em moedas É bem comum, né? Aí agora tem o Rugpole, né? Que são nos NFT Ah, nos NFT, nas DeFi Exit Scan, o golpe de saída É um golpe de confiança Em que uma empresa interrompe a entrega de pedidos Ou saques E continua recebendo pagamentos de novos, né? Igual corretoras Que no passado estavam recebendo depósito E não estavam fazendo saque Clientes que confiaram no negócio Não perceberam que os pedidos não estão sendo atendidos Até que o negócio já tenha desaparecido Os Exit Scan podem ser uma alternativa tentadora Ao encerramento de operações Inevitavelmente que serão finalizadas por outros motivos Que ali quer dizer o seguinte Vamos supor que vai falir Uma empresa, uma corretora Ela pega e faz Um jogo, uma moeda Enfim Em 2016 O mercado Darknet Mercado Negro Online Evolution Foi citado como o maior golpe de saída registrado Os administradores Aparentemente lucraram 12 milhões em Bitcoin Isso acabaria sendo superado Pelo golpe de saída do Wall Street Market em 2019 Que teve 14 milhões De criptomoedas roubadas Pouco antes de ser confiscadas pelas autoridades Desculpa aí Como é que funciona o CryptoMines Também é utilizado para pagar combustível das naves E contratos dos trabalhadores Uma porcentagem de todo Eterno Utilizado em game Para criar NFTs Para pagar combustível e contratos de trabalho Era destinado a uma pool de recompensas E dessa pool que saem as recompensas do Eterno Das explorações O jogo foi criado em setembro Segundo informações no CoinMarketCap Cruzado com o histórico do LinkedIn A moeda Eterno passou por uma gigante valorização 130 mil por cento Saindo de 0.65 Dia 17 de setembro Na All Time High Para 700 dólares Esse é o perigo pessoal Olha aqui O que que é o perigo É você não conseguir sair a tempo Você fala Ah, tô ganhando Beleza Saiu de 700 Você continua jogando Continua jogando Olha o tamanho do rombo aqui Olha aí Já tá no preço que tava antes Praticamente E aí o seguinte Deixa eu voltar aqui Qual que foi o problema Segundo desenvolvedores Um comunicado emitido ontem O modelo econômico do jogo Demonstrou falho Por conta da existência Do mercado P2P dentro do jogo Onde os jogadores negociavam Suas tropas naves internamente Eliminando a necessidade De cunhagem de novos NFTs Com isso pararam de alimentar O pool de recompensas Além disso A reportagem Além disso Reportaram Que devido a economia de escala Grandes baleias Possuíram frotas muito poderosas Que poderiam ser infinitas E continuavam secando As pools de recompensas Mas a equipe A equipe atribuiu A grande culpa Da derrocada do jogo Aos traders E especuladores Claro Tem que colocar a culpa Na alguém né Traders sempre vai ter Que começaram A comprar eterno Com a única intenção De despejar no mercado E se Né Os especuladores Fossem Os donos dos jogos Ah De acordo com a distribuição De tokens No white paper Apenas 25% Foram abertos O mercado 42% Ficaram em controle Desenvolvedores Aí tem Fundo de desenvolvimento Fundo de liquidez Enfim Qual que são os indícios De possível Exit scan Vou deixar na Na descrição do vídeo Porque eu tô esperando Um iFood né Senão vai chegar lá já já Ah Comunicado no médio E votação Ó Ah 7 de dezembro É que soltou O comunicado Oficial Dizendo que Entendia que A economia Do jogo Foi percebida Insustentável Cara Começa Falar que Tá insustentável Já Pega um alerta Frotas Poderão Ser utilizadas No novo jogo Com cupom De desconto Cara Se mudar Uma regra Por isso que O bitcoin O bitcoin Não muda É 21 milhões Quando você Muda a moeda Muda o número De moedas Alguma coisa assim Cara Pode ficar A mesma coisa É mudar o contrato Sem a anuência De outras pessoas Ah Vamos ver Eu vou deixar essa reportagem Na descrição do vídeo Movimentação de financeiras Suspeitas Nas contas Tem mais coisa aqui Bom Basicamente é isso Eu vou deixar a reportagem Pra vocês lerem Mas O meu alerta É pra tomar cuidado Cara Toma cuidado Com esses jogos Cara Ganhar dinheiro É muito difícil Não é Você não vai ficar rico No joguinho Pode até ficar Cara Mas Velho Tem uma Recebeu já um valor Pega e tira Saca Saca pra você Beleza E joga só com os lucros Tranquilo Ou tira os lucros Saca com o valor Que você colocou Né Enfim Lucra primeiro Tira primeiro A sua parte Da reta E depois continua Se você acredita No jogo Se você não acredita Já tira tudo Cara Cuidado Com os jogos NFT Agora é uma febre Pra pegar dinheiro Dos outros Velho Tem um milhão De jogos Beleza Começou com o jogo Lá Que é o mais famoso Que agora até esqueci o nome Cara Porque eu nunca joguei ele Axie Infinity Enfim Nem sei como que tá As Axie hoje Deixa eu dar uma olhada Com a marca Que é É Eternal O nome da moeda E Eternal Crypto Mind Eternal Vamos dar uma olhada Aqui Olha aqui 3 dólares Imagina quem comprou Em 700 Putz Né Agora vamos ver Como que tá O Axie A Axie ainda tá bombando Então Tente escolher um jogo Saiba como escolher Eu não tô falando Pra você jogar Ou pode colocar na Axie Pelo amor de Deus Tá É Se for comprar Compre o Bitcoin Só tô avisando aqui Que tem um milhão O cara tem 15 mil Criptomoedas no mercado Velho Se acertar que você vai Né Ganhar É difícil Mas Jogo Principalmente jogos Fiquem de olho Se mudarem as regras Do jogo No meio Né Mudar o Nuro de moedas Enfim Recompensa Fica esperto Tira o seu da reta Ó Que que é tirar o seu da reta Igual eu falei Tira o que você colocou Cara Pra você não Perder É muito difícil Você batalhar Trabalhar E depois você perder Num jogo Né NFT Achando que você ia lucrar Claro Tem jogos bons A Axie Infinity Ainda tá rolando Tá Tem outros jogos Também Eu não sou muito fã De NFT Né De jogos Na verdade Eu não sou fã Num Num jogo Então Eu não tenho Muito interesse Eu vou trazer O pessoal Acho que é da Fraternidade Cripto Né Que eles manjam De jogos Eu vou trazer O pessoal Aqui Vou tá voltando Com as lives Aí Vou ver se Essa terça-feira Se eu não tiver compromisso Eu vou fazer Uma live Mas eu vou avisar Antes Beleza Bom Então bom Sabadão pra todo mundo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dê um joinha Inscreva no canal Ative o sininho Tá com isso aí Me ajuda bastante Como eu sempre falo Eu sou o de Paz E fui E ó Tchau 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 Tchau